O vai e vem de pessoas no primeiro horário da manhã já não é mais realidade no principal centro de abastecimento do Rio Grande do Sul. Isso porque novos horários de entrada foram alterados. Segundo a Associação dos Produtores Rurais, a mudança não agradou. Ninguém gosta de acordar de madrugada para trabalhar, mas é uma necessidade que a SEASA tem, que o produtor tem. Esse horário que a SEASA estabeleceu agora, que abre o nosso padrão às 6 da manhã, entra o primeiro cliente às 7 e o último cliente às 9, fica um espaço de tempo muito grande. A ociocidade do produtor fica muito grande aqui dentro. E também não dá tempo para o produtor voltar na lavoura e carregar para outro dia. Assim como o nosso cliente. Nosso cliente vem aqui e chega no seu restaurante depois de meio dia. Então o horário está em desacordo de mais de 90% dos nossos produtores e a gente quer mudança. 10 para as 8 da manhã e os corredores da SEASA estão assim, vazios. Pelo novo horário estabelecido, os clientes só podem entrar a partir das 9 horas da manhã. O que dificulta a venda para os produtores rurais e a compra para os comerciantes. Belmar é produtor rural de Viamão e vende as suas hortaliças há mais de 35 anos na SEASA. O novo horário não só dificulta as vendas, mas também a logística de entrega dos produtos. Abre as 6 horas para nós produtores aqui. E só para o cliente, o comprador, o público geral, só as 9 horas da manhã. Que não tem como fazer a logística, entregar nos colégios, restaurante, enfim, tudo que precisa. O produto tem que estar cedo. Ele cedo, ele tem que ser comercializado. Então as 9 horas não dá, é muito tarde. E automaticamente os nossos clientes estão se obrigando a comprar em outros lugares fora daqui. Eu mesmo, 99% dos meus clientes, eu tenho que estar levando direto nas propriedades deles. O meu caminhão, ele está desde as 3 horas da madrugada entregando na rua. O novo horário também não agradou os comerciantes. Alexandre percorre todos os dias 200 quilômetros para comprar os produtos e está sentindo dificuldades. Isso porque para entrar antes das 9 horas da manhã, os clientes da região metropolitana pagam 26 reais e os da fronteira 34 reais. Hoje para mim tem dois grandes problemas, o horário e a cobrança. Para nós poder entrar cedo, tem que pagar. E ninguém pagava assim e meia antes. Eu faço 200 quilômetros, eu venho do litoral para fazer compra aqui. Então tem que chegar, tem que esperar eles abrirem, tem que pagar. Eu acho isso um absurdo para quem vai comprar. E prejudica os produtores que estão aqui para vender. Então eu acho que deveria voltar o horário. No verão tem que ser o horário da parte da manhã para não maltratar o pessoal daqui de dentro. A gente sai daqui muito tarde e acaba danificando muita mercadoria por causa do horário da tarde. A direção da SEASA diz que novos horários foram estabelecidos em reuniões com as associações. E que a venda de tickets para entrada antecipada gera receita à central de abastecimento. E nós estamos fazendo isso. Na primeira e segunda-feira a gente teve uma adesão realmente muito baixa. Porque as pessoas não sabiam que era possível comprar o ticket para entrar antes das nove da manhã. Na semana passada já foi muito bom. E essa semana eu já tive notícia que a gente ainda está a uma hora de abrir os portões. E já foi melhor do que a semana passada. Então a nossa expectativa é de que a gente possa avançar. E os clientes entenderem que existe essa opção da compra do ticket para entrar mais cedo. E aí tudo vai se compor. Porque os funcionários, os produtores vão ter os clientes em grande volume aqui dentro. E a gente vai conseguir atender quem precisa ser atendido um pouco antes. E as coisas devem se estabelecer. Se isso não acontecesse, a gente ao longo das semanas vê que isso não vai acontecer. E que não houve uma adesão dos clientes à compra do ticket. Não há problema nenhum. E a gente levar para o conselho novamente e rever o horário e construir um novo consenso em torno disso. Esse horário que a Ciasa está implantando vai correr com o público daqui. E está formando as novas centrais de abastecimento fora da Ciasa. Porque os clientes não podem estar comprando nesse horário que está acontecendo. Tem que mudar. Esse horário tem que mudar. Tem que ser cedo. Tem que ser... No máximo seis horas já tem que estar os clientes indo embora carregados já. Para poder fazer a sua logística. Que dê tempo, né? Para poder os alimentos chegarem nos seus destinos. Para poder... Os colégios, restaurante, mercado, tudo já tem um produto fresquinho já de manhã cedo. Então não tem como abastecer. Não tem como... A gente chega nesse horário às onze horas da manhã. Até tu abastecer o mercado. O mercado não tem, inviabiliza para os restaurantes. Ninguém consegue mais trabalhar. Então amanhã de segunda é perdida. Hoje está perdida. Amanhã o mercado não tem o que vender. Não tem a fruteira. Está vazia toda segunda de manhã. Ah, grave.